Sem essa ferramenta na oficina, pode esquecer, não tem como, tá? E ó, eu não tô falando da roda inglesa não, tá? Não é essa máquina aqui não. Mas é uma ferramenta que se você não tiver na oficina, seus dias estão contados, tá? Seu tempo de restauração, de customização vai acabar e você vai ter que ceder o seu lugar pra outra pessoa que tem essa ferramenta, pra outra oficina que tá preparada. Que ferramenta que é essa, Guerra? Pelo amor de Deus, me fala, porque eu preciso saber, porque eu não quero fechar as portas da minha oficina. Galera, é uma ferramenta, eu diria que ela é muito simples, ela é acessível pra todas as pessoas, qualquer um pode ter essa ferramenta, não é uma máquina cara, ela não ocupa um espaço, na verdade ela não ocupa espaço nenhum. Agora você ficou aí pensando, né? Que diabos de ferramenta é essa que não ocupa espaço nenhum? Mas ela não ocupa espaço nenhum e você pode ter quantas ferramentas dessa você quiser. Aliás, quanto mais você tiver, melhor. E mais, você pode dar essa ferramenta pra outra pessoa, você pode fazer o que você quiser com ela que você não vai ficar sem. Agora, que ferramenta que é essa, né? Agora ficou mais difícil ainda, né? Essa ferramenta, galera, é a técnica. Técnica. Você precisa desenvolver a técnica pra executar um bom trabalho. Você precisa aprender a executar uma boa soldagem, você precisa aprender a executar uma boa fabricação de peças, você precisa executar uma técnica de criação de gabaritos, pra você poder replicar peças, ou até criar peças do absoluto zero, conforme a tua ideia aí, pra um projeto de customização. Você precisa aprender a fazer o acabamento de forma rápida, né? Aquela regra, né? Tempo é dinheiro, né? E o que faz você realmente ser lucrativo dentro de uma oficina de restauração, de customização? Qualquer oficina, na verdade. É você ter técnica pra executar com qualidade, de forma rápida, pra você ter um giro melhor, um giro maior, ter mais lucratividade. É isso que vai fazer a tua oficina sobreviver. Aliás, sobreviver até é uma expressão ruim, né? É isso que vai fazer a tua oficina ser cada vez mais lucrativa. E isso vai gerar um efeito, vai fazer algo que é muito bacana também, que você vai cada vez mais atrair clientes que buscam qualidade, que buscam prazo bem atendido, que buscam realmente alguém que tenha um diferencial pra entregar. Então, essa ferramenta, de uma vez por todas, é a mais importante da oficina. Você precisa adquirir conhecimento, você precisa treinar a tua equipe, você precisa estar preparado, de fato, pra fazer. E ó, eu vou dizer uma coisa pra você, tá? E isso vale pra vida, né? Se a gente não vai pra escola, como que a gente consegue realmente aprender alguma coisa? Na rua? No dia a dia? É difícil, né? Então a gente tem que buscar conhecimento, buscar essa evolução. E no nosso trabalho aqui na oficina, no oficina de restauração, de customização, até na oficina de funilaria do dia a dia, a regra não muda, tá? Somos profissionais. Pra você ser um dentista, você tem que ter formação. Pra você ser, sei lá, um engenheiro, você também precisa de ter formação. E aqui na oficina é a mesma coisa, a gente tem que buscar esse conhecimento, buscar informação, buscar o desenvolvimento, pra cada vez mais atrairmos pessoas que entendem a importância disso. E aí você deixa de brigar por preço, e aí você passa a brigar por qualidade, que é um lugar muito melhor. Então, fica ligado nessa dica aí. Se você não tiver essa ferramenta aqui na oficina, seus dias estão contados, tá? Grande vantagem, nós temos muita informação hoje disponível na internet. Nós temos pessoas expostas a ensinar. Eu venho fazendo esse trabalho há um bom tempo já, levando técnica, levando conhecimento, muitas vezes até de graça com a galera, pra poder ver realmente esse mercado subir de nível cada vez mais. E cada vez mais a gente tá vendo programas de TV mostrando oficinas, mostrando projetos, coisas acontecendo que mostram realmente a direção pra onde vai. Nós estamos chegando lá, tá galera? Nós estamos fazendo projetos de alto nível, dignos de estar dentro lá de eventos como o SEMA. Inclusive tem oficinas aqui no Brasil que estão prestando serviço para clientes dos Estados Unidos. Tá vindo carro de fora do Brasil, restaurar aqui dentro do Brasil. Isso já está acontecendo, tá? Não é uma coisa imaginativa. É uma grande opção de mercado, é uma grande possibilidade e já está acontecendo. E se você não tem uma oficina, se você não tá pensando, pô, não tem uma oficina, eu não tô preocupado com a minha oficina sobreviver. Cara, pensa em você como a tua empresa, você como a tua oficina. O funeleiro, o construtor que é capaz de fabricar peças, que é capaz de fazer um bom ajuste na carroceria, um bom alinhamento, deixar tudo perfeito, executar uma boa soldagem, fazer um bom acabamento. Esse cara, ele é raro no mercado. Oficinas do país inteiro buscam esse tipo de mão de obra. E eu falo mais, oficinas lá nos Estados Unidos estão buscando esse tipo de profissional, porque não tem no mercado. Faz falta, está em falta. E isso no mundo inteiro. Então essa é uma grande oportunidade no mundo todo, porque o mundo inteiro está procurando esse tipo de profissional, esse tipo de ferramenta. Então tá na hora da gente subir o nível, desenvolver e ir pra frente. E aí